Se liga só no que chegou aqui pessoal, Gol GL 1.8 9394, carro com excelente apresentação, à venda aqui conosco na Gustavo Brasil. O carro é incrivelmente preservado e todo original, as lanternas são Arteb, as rodas são originais, os pneus são do Lope em bom estado e na configuração GL, que conta aí com painel satélite, marcando aqui 115 mil quilômetros originais, com interior incrivelmente preservado. É um carro que daqui a pouco já dá a placa de coleção e ele ainda tem os raros tapetes na cor cinza, com os carpetes originais de fábrica. O carro possui manual, manuais do proprietário, revisão de entrega. A venda aqui conosco, o telefone é 319-8836-9733. Esse aqui na configuração 1.8 a álcool, original, em Belo Horizonte e totalmente operacional, pode ir rodando para qualquer lugar do Brasil. Todo o conjunto óptico dele é original também, Arteb, Arteb, lado de cá também, certo? Com excelente apresentação, todos os vidros originais, todas as rodas também originais e, obviamente, com documentação em dia, livre para transferência. O carro é cravado de traseira, frente, teve um retoque nesse paralama aqui ó, mas não é porradão. Bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br ou me chame aqui pelo WhatsApp que eu respondo prontamente com todo o material. Acabamento realmente desse carro é excelente, muito bem conservado e com a pintura totalmente homogênea. O carro não tem defeitos de pintura. Qualquer dúvida é só me chamar ou acesse o gustavobrasil.com.br E aí E aí E aí Obrigado.